Olá, hoje é dia 4 de novembro, o tema do vídeo de hoje é sobre o fascismo imaginário da esquerda brasileira, conforme o título que está aí na capa do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram no meu canal e aqueles que ainda não são inscritos, eu solicito que aperte esse botãozinho vermelho aí à direita do vídeo, ali vai aparecer o meu nome e você estará inscrito para compartilhar esses assuntos interessantes. Então, existe um mundo real, esse que a gente vive, que é o mundo real de um país tentando sair do buraco, tentando gerar empregos, tentando atrair empresas, fazer o desenvolvimento e as reformas necessárias e existe um outro mundo que é um mundo mentiroso, um fascismo imaginário dos esquerdistas, dos comunofascistas, como diz o Olavo de Carvalho, e que eles querem, na verdade, o poder eterno, eles pregam o caos sob a proteção da nossa débil democracia, usando a liberdade de expressão, que não pode ser confundida com expressão ideológica ou expressão paga e não pode ser confundida com liberdade de imprensa também, que a liberdade de imprensa não é a invasão de privacidade dos outros, não é a espionagem sobre a proteção de fontes, não é nada disso, né? Essas coisas não podem ser confundidas. Ideologia é uma coisa e seriedade democrática é outra. Eles estão focados somente no impeachment do presidente e eles querem criar factóides todos os dias, como esse recente episódio lá do condomínio do Bolsonaro, os matadores da Marielle e o porteiro lá, essas trocas de informações equivocadas, né, para confundir a opinião pública. Então, a Rede Globo, que detém o monopólio da comunicação no Brasil, através de seus veículos de comunicação, TVs, rádios, revistas, jornais e blogs, por todo o Brasil, eles estão, é uma rede imensa, eles mobilizam a esquerda de todo o país e principalmente a esquerda radicada lá no Rio de Janeiro. E lá, o Rio de Janeiro é o berço de todas as pessoas que amam o socialismo, que querem a vida mansa. Lá está o Seu Freixo, as Donas Beneditas, os Fregales, os Cabrais, os Cunhas, os Lindenbergs, os Pesões, os Garotinhos, os Marielis e essa gente toda que fomenta toda a esculhambação, que fomenta a esquerda no Brasil, eles estão lá. E agora, por último, seu governador Witzel também tirou o presidente para inimigo e começa a atacá-lo pela imprensa, como se isso aí fosse lhe grandear simpatias do público. Então, preste atenção para uma coisa, já pensaram se a esquerda volta ao poder? No mês passado, agora em outubro, entrou em vigor lá na Rússia uma lei draconiana dando um total controle do governo sobre a internet. Então, ela irá fiscalizar e filtrar todo o tráfego de informações e dados, como também vai reestruturar o funcionamento da internet no país. Então, é um controle, aquilo que o Lula tentou fazer no Brasil, a regulamentação da mídia, e eles já fizeram lá na mão grande. Então, lá na Rússia, eles implantaram um modelo de internet, intranet, como se diz, que é uma internet interna do país, vigiada totalmente pelo Estado. Toda a ginástica do comunista, Vladimir Putin e seus camaradas, tem um objetivo único, certo? Que é a censura. É a censura. País fechado, país comunista, é censurado. É autoritarismo. Então, esse monstrengo legal vai tirar a liberdade da rede de computadores, né? Sob a desculpa de que isso é para a segurança do país, que é para o bem da nação, né? E o governo pode bloquear completamente dados, desligar sinais digitais, e qualquer internauta pode ser interpelado, pode ser fiscalizado, e se falar mal do governo, ele está lascado. Então, foi daí que a esquerda comunista do Brasil inventou essa história de CPI da fake news. Ora, pelo amor de Deus, na Bolívia, o Evo Morales simplesmente bloqueou a internet, e todo mundo ficou feliz e pronto. Mas aqui, o Alexandre Garcia, que é um jornalista que eu admiro muito, é um homem ilustrado, tem muito conhecimento, muita experiência internacional, ele disse esses dias numa rede social algo que chamou atenção. Ele disse assim, O mundo digital nos põe numa praça pública onde a democracia é de todos e não apenas de alguns. É uma verdade, hoje em dia, nós vivemos num mundo digital e temos a liberdade de nos expressar, de dar a nossa opinião, de criticar, porque isso é a democracia, é a liberdade de expressão. Onde não tem isso, como na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Rússia, China, onde as pessoas não podem nem publicar uma opinião no Facebook, não é democracia, é um país fascista, autoritário, é um país com autocracia. Então, essa CPI da fake news, eu quero deixar bem claro isso aí, nada, na verdade, eles querem censurar as redes, esse é o objetivo, vamos partir do princípio, é censurar as redes. A verdade é que essa CPI, ela visa exclusivamente tentar derrubar o governo Bolsonaro. Se alguém acha que isso é para buscar a verdade, está enganado. Então, ou será que apenas prejudicar o Bolsonaro não seria criar um terceiro turno, ou tentar derrubar o governo, ou tentar fragilizar ainda mais o governo? Claro. Então, vejam que quem propôs a CPI e quem são os presidentes do Senado e da Câmara, então, essa gente, são partidos de esquerda e eles dispensam apresentação, dispensam comentário. A gente já sabe o que eles pensam e qual é o objetivo deles. Aquela deputada Lídice da Mata, que ela foi do PCdoB, agora é do Partido Socialista Brasileiro, ela foi contra o impeachment da Dilma e tem, não posso falar porque pode dar um strike no meu canal. E o senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPI, ele é do Partido Socialista da Bahia, ele também dispensa comentários, tem coisas terríveis que aconteceram com ele, envolvido em coisas lá que não, as provas foram destruídas e não puderam fazer nada contra ele. Então, a gente já sabe de onde ele veio. Então, 61% dos senadores, ou seja, 48 senadores, correram para assinar a CPI da Fake News. Outras coisas de maior importância para o país, eles fogem. Por exemplo, o pacote anticrime, eles fugiram, não assinaram. Agora, CPI, eles correram para assinar. Então, nós não temos senadores que nos representem. Eles não estão a favor do povo. Eles estão lá só para se livrar a cara deles. Na Câmara dos Deputados, mais da metade da Câmara, 54% dos deputados, ou seja, 276% dos deputados, e o pior, o mais incisivo e o mais terrível deles é o ex-PSL, Alexandre Frota, que ficou inimigo do Bolsonaro e já prestou depoimento na Fake News, lá na CPI, e juntou mais de 500 folhas de papel, de documentos. Ele odeia o Bolsonaro, já declarou isso nas redes, odeia os filhos do Bolsonaro e já declarou que fará qualquer coisa para derrubar o presidente. Bom, o presidente, como todo mundo sabe, está cheio de inimigos. Todo mundo está inimigo dele. A cada dia, ele e seus filhos arrumam mais uma doze de inimigos. No Rio de Janeiro, ele tem contra ele toda a mídia, toda a Rede Globo, os artistas, o governador, os parlamentares de esquerda, o Intercept, aquele blog sujo que tem lá, os quatro governadores presos por corrupção, que já foram presos por corrupção e lavagem de dinheiro, a turma do Eduardo Cunha, do Garotinho, do Pesão, a turma do PSOL, as viúvas da Marielle, o PCC, o PV e etc. Não podemos esquecer também que a Greise Hoffman, presidente do PT, está em Cuba bolando alguma coisa, fazendo o que não se sabe. E quinta-feira agora, depois da manhã, o STF certamente vai soltar o Lula e derrubar a prisão em segunda instância. Se isso acontecer, aí sim. Então, todos os intelectuais, todos os artistas que defendem o socialismo, sem dispensar as benesses que só o capitalismo pode oferecer, só o liberalismo econômico é capaz de nos dar. Então, como bons restaurantes, bons cachês com moeda forte, consumismo exacerbado, luxo, roupas de grife, carrões, iPhones, Coca-Cola, passeios na Disney, lanchas, jatinho. Isso aí só o capitalismo pode oferecer. É isso que eles gostam. Eles querem mamatas do Estado e, como o presidente cortou as mamatas, eles estão todos contra. Então, eles vão ter que trabalhar, porque nós, o povo, não podemos morrer pagando imposto para ver se essa gente se dá bem. Essa gente que só tem lucros e dividendos, essa gente que ganha subsítios e são isentos de imposto e renda, ou são autônomos, pois o COAF ou a Receita Federal não investiga essa gente. O leão é amigo deles. Então, essa semana o Steadley, o MST, ameaçou o Brasil. Diz que vão recruceder, que vão avançar, que vão barbarizar o país. Então, nós vamos ficar de olho, porque o dia 5 agora, amanhã, portanto, vai ter alguma movimentação, alguma manifestação na rua ou nas redes. E, por menor que seja essa manifestação, ela causa um enorme estrago da imagem do país no exterior. Qualquer pneu queimado na rua, qualquer ônibus incendiado, qualquer vitrine quebrada, dá uma repercussão enorme. Dá a impressão que o país é uma esculhambação, que o país não tem lei. O investidor foge daqui e o povo fica cada vez mais amedrontado, mais atrasado. Então, pessoal, vamos ficar de olho, porque amanhã pode haver uma manifestação na rua com black blocs, com esses estudantes que estão alienados, que sofrem lavagem cerebral dos comunistas. Pode haver um quebra-quebra. É bom a gente ficar de olho. E, por enquanto, a única arma que nós temos são as redes sociais. Portanto, peço a todos que se inscrevam no canal e curtam isso, porque a situação não é fácil.